A Lá, o monstro! Ai, ai, pare! Pare, pare! Fui eu! Fui eu! Fui eu! Fui eu! Não tem monstro nenhum aqui, não. É o Lupercio. Nossa senhora! Monstro você é, com certeza. Você só tá um pouco mais peludo, né? É problema hormonal. Meus pelos crescem demais. Bota problema nisso, né, gente? Meu Deus! Estava escondido por quê? É porque eu não queria que a Eleonora me visse assim. Ela poderia ficar, me achar horroroso. Mas horroroso você é. Ela só tá acostumada a achar ver você horroroso, porém, tosado. Ah, meus pelos estão assim! Porque a minha... Ah! Doutora Salteza. Pera, vai. Ah! Cara de pá. Peraí, por que o senhor não se depila? Ah, por que que não se depila? Toda semana eu me depilo. É porque eu tenho uma depiladora, mas ela entrou de férias. Ué, e não sabe se depilar sozinho? Dói muito, dói demais da conta. Eu não queria que a Eleonora me visse assim. Eu daria tudo no mundo pra que ela não me visse assim. E foi até bom você falar sobre isso, seu Lupercio, porque eu tava conversando aqui com a Violeta. A gente tava falando um pouquinho agora sobre essa empresa de depiladora que a gente tá abrindo. Gente, se a vida não é uma coincidência, hein? O que que é? E vocês entendem de depilação? A Violeta foi depiladora há muitos anos, né? Micou e agora eu tô fazendo ela se reerguer. É, eu depilei muita gente famosa, né? Do ramo, eu... Você vê, por exemplo, aquele... Belo. O Belo. Antigamente se chamava pelo. Pelo. Chegou como pelo. A Taverneck era um tufo de pelo. A gente achou ela rolando assim, ó, um tufinho. Depilei ali. Eu topo. Eu aceito. Então senta aqui no nosso escritório. Isso vai ter um custo, tá, seu Lupercio? Ainda bem que eu ando com dinheiro vivo no bolso. Quanto é que isso custa? 100 reais pra cera depilatória, mais a fita, mais 100. A gente vai querer 100 reais pra pele dural. Pele o quê? Pele dural? Pele dural porque, como é muito pelo, a gente vai fazer quase uma cirurgia, né? É, 100 reais pra máscara de oxigênio. Máscara pra quê? Porque na sua idade, o pelo, quando a gente arranca, ele solta gases tóxicos, fósseis. Porque são muito perigosos. Tá? A gente vai precisar 100 reais pro cortador de grama, que eu tô vendo que o seu pelo é grosso. E mais 100 reais pra escavadeira, pra tirar os pelinhos encravados. E esse daqui seria roubo mesmo, tá? Não vamos discutir. A gente vai resolver tudo pro senhor. Bom, tá bom, então vocês comprem tudo. Sim. Porque eu vou me esconder lá no banheiro. Sim. Tá ótimo. Eu não vou aguentar. Fica quietinho. Não fica dando problema não, porque ela tem que tirar isso aí direitinho, pra não encravar a pêla, que vai ficar muito pior. Eu quero é você. Eu, impossível. Me esquece. Eu não vou fazer. Então devolve meu dinheiro. Vambora então fazer. Me dá isso aqui. Mas eu vou fazer cá nas costas, tá? Não vem com o períneo, a virilha não. O que que é períneo? Períneo é aquele espacinho que tem entre o testículo e o ânus do senhor. Então devolve meu dinheiro. Então vamos começar pelo períneo. Na verdade eu vou começar, vou acabar aqui o trabalho da Violeta aqui nas costas, depois eu vou pro períneo, tá? O que que foi? Tá doendo muito. Eu não vou aguentar. Fica aqui. Segura aí. Pera aí, gente. Calma aí, seu Lutero. Ai! 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 O que que foi? Agora até refrescou. Não, me dá isso aqui. Me dá isso aqui. Ai! Eu vou lá pra casa da Violeta e eu mesmo vou fazer a limpeza. Deita! Ai! Socorro! Ai! Meu cabelo! Cara! Ai, graças a Deus acabou, Violeta! Ai, que nojo, gente! Pelo amor de Deus, Richa! Eu tô traumatizada. Sabe o que eu vou fazer? Vou pegar esse dinheiro, vou pegar as pratas, comprar umas bolsas pra preencher esse vazio que tá dentro do meu peito. Mas antes de preencher esse vazio, a gente precisa resolver a Eleonora. A gente precisa passar a perna em Eleonora, tá lembrada?